Olá, alunos! Mais uma vez, este encontro maravilhoso para nós discutirmos, falarmos sobre recriação e lazer. Vamos falar agora sobre como trazer esse lazer, essa recriação, para dentro da escola. Eu, como profissional futuro, profissional da educação física, como fazer isso? Como fazer com que o aluno, o meu aluno, aprenda a utilizar o seu tempo livre de uma maneira saudável? O que nós chamamos, não, o que Nelson Carvalho Marcelino chama de educar para o lazer, certo? O que o autor quer dizer com a educação para o lazer? Há muito tempo, bem observado, nós observamos nossos jovens não sabendo utilizar seu tempo livre de uma maneira saudável. E acredite-se que está na escola o nosso eixo norteador para tentar chegar a esse jovem que, ao sair da escola, ele saiba aproveitar o seu tempo. No seu tempo livre, ele saiba aproveitar o seu lazer de uma maneira saudável, né? Aí que nós estamos falando sobre, até, por que não dizer, a retirada dessas crianças, desses adolescentes, das drogas, no meio das drogas. E sim, atividades que venham trazendo, melhorar a sua vida dentro da nossa fisiologia, certo? O que nós notamos também é que poucos professores estão empenhados em fazer isso. Infelizmente, talvez até por causa de... Muitos dão a desculpa da falta de remuneração, melhor remuneração. Mas eu há de conviver com você, comigo, que... Vocês há de conviver comigo, perdão, que a falta de remuneração sempre existiu, né? Não é de hoje. O não reconhecimento do professor... Não é a falta de remuneração, corrigindo. O não reconhecimento do professor de uma maneira melhor remunerada, né? E já aviso a vocês, que serão futuros professores. A regra do jogo é essa. É trabalhar, trabalhar em pró da criança, em pró do adolescente, e sabendo que um dia, ou seja lá, será bem reconhecido. Ainda há esperança. Onde há esperança, há vida, certo? E eu gostaria que vocês entendessem. Por que será que os professores têm essa resistência de trabalho, e a pessoa entra em recriação? Notem bem, eu falei a vocês que a recriação está para o lazer, assim como o lazer está para a recriação. E por que não começar a colocar isso na cabeça das crianças, esse pensamento, essa educação, do aproveitamento do tempo livre, já nos anos iniciais, já no ensino fundamental, e já no ensino médio. Porque quando esse aluno sair do ensino médio, ele saiba aí, sem não seguir os seus estudos, saiba aproveitar da melhor maneira, o seu tempo livre. O que acontece na escola hoje? Os professores preocupam-se em dar início nessa recriação, nos anos iniciais, chega no ensino fundamental, ela dá uma decaída mínima em relação a essa preocupação, e aí no ensino médio, cai de uma vez. Ou seja, pouco se trabalha com esses elementos. E quando eu estou falando, estou falando de dança, estou falando de lutas, estou falando de esporte, estou falando de teatro, estou falando de várias maneiras. Estou falando de leitura, vários elementos que envolvem essa recriação, vários momentos que envolvem esse lazer. E o que nós estamos precisando é que esses professores organizem projetos no contraturno da escola, porque o contraturno do aluno é o tempo livre dele, subentende-se. E esse aluno, ele deve ficar na escola para trabalhar essas atividades. Agora já estamos aí com o governo, com a reforma do ensino médio, o governo instituindo os dois turnos na escola, também com o contraturno. Ótimo. Mas tomara que saibamos aproveitar esses momentos e saibamos usar de uma maneira mais eficiente essa educação para o lazer dentro da escola. Porque senão nós teremos aí uma juventude perdida, nós teremos aí elementos dentro da educação que estarão aí à mercê da marginalidade. E é isso que nós não queremos. Eu gostaria que vocês nunca esquecessem que vocês não serão apenas profissionais de educação física, professores de educação física. Vocês serão educadores acima de tudo. E nós temos um grande papel, uma grande missão com a sociedade. Lembrando também que lazer é uma ciência das ciências sociais. Portanto, está preocupando-se diretamente com a sociedade. E a sociedade que nós temos está dentro da escola, que são nossos alunos. Eu gostaria que vocês refletissem bem sobre isso, sobre essa questão, sobre essa necessidade, sobre todos os elementos que nós falamos até agora, sobre os conceitos. Se de preferência formule um conceito seu, procurem lá no mapa, nós teremos vários conceitos de autores. E vocês procurem conceituar esses elementos. Tenham a opinião própria de vocês em relação aos elementos. Utilize os conceitos dos autores, mas tenha o seu e reflita sobre isso. Porque vocês daqui a dois anos estarão aí. A sociedade estará cobrando o investimento que está fazendo em vocês. Certo? E vocês terão a obrigação, o dever, de dar a resposta a essa sociedade. O meu muito obrigado por enquanto. Nos veremos mais vezes, com certeza, nas webs, nos momentos presenciais, nos polos. E pode ter certeza que lazer está para a recriação, assim como a recriação está para o lazer. Muito obrigado. E boa recriação para vocês. E bom lazer para vocês. Abraço. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto